Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um episódio do nosso querido One Piece, né cara? Dando as coisas da sériezinha, né mano? Sim, cara. Vamos lá pra mais um EPzinho, ver o que vai rolar aí, né cara? Cara, tô animado, mano. E o Barba já soltou a braba, filho. One Piece é real, mano. Você vai acreditar? Eu acreditaria, mano. Eu belivo, mano. Eu belivo também, velho. Papo reto. Agradei a gente. Claro, pedi pra deixar aquele likezão. Não te inscrever aqui embaixo. Ative o likezinho importante. E também, cara, você pode ser um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, mano. Quem puder se tornar um membro vai colaborar demais. Vai ter acesso aí a mais de mil vídeos exclusivos. Todo o conteúdo do canal de forma antecipada. Incluindo aí o próprio One Piece. Vale muito a pena. Aqui a gente agradece a todo mundo que é membro do nosso canal. Muito obrigado pela força, né cara? Agradecer aí ao The Boss por estar ajudando o nosso canal. Muito obrigado. E cara... Vamos lá? Exato, mano. Foi muito bonito. Eu quero esse apoio incrível. E sim, cara. Manda aquela braba então. Let's go. Agradeceu ao The Boss? Vamos embora. Vamos lá, cara. Um, dois, três, vai. Seis, sete, oito. Imagina a cena da notícia, mano. O Barba falou que uma pista é real, filho. Tá. É que ele morreu, né? O Barba morreu, né cara? Olha lá as notícias. Falhou, né? Eles soltaram. Aqui o Ace fez merda, né? Mano, o Ace falou tanto. Ficou tão preocupado com a reputação que no fim a reputação dele piorou mais, né? Porque a reputação ia ser... Ele morreu, mas ele salvou, tá ligado? Agora virou, ele morreu e não salvou. Olha isso. É, vai ter gente feliz, gente chorando. Nossa, só quem tá vendo, né? Então... Pô, parceiro, né? Vamos lá. Ficaria triste, mano. Ah, mano. Se eu tivesse no... No bagulho dele, sim, né? Mas... É, eu fiquei triste, mano. Eduardo Anil Gate, mano. Morreu, velho. Então. É. Olha quem tá só estendo risada, velho. É, olha aí, ó. Pra eles a mão abala. A bala, né? Tiveram o que mereceram. O cara fica mó. Mandou um Roger ali, né? Mandou, mandou. Se eu soubesse. Não. Ele foi com medinho, hein? Mas foi com medinho. Do barba aí, que ele já caiu no chão. Ajuda, ajuda, ajuda. A tradicional risada dele, né? Esse cara mó falha, né? Total. É, eles foram salvar o Ace. Se não salvar o Ace, perdeu o branco. Legal, o branco é que ele já tava velho, né? Era inevitável que a morte ia vir buscar ele uma hora, né? Mas, pô. Ah, mas o Jinbei tentou. Não. Se tem alguém que tentou nessa história, foi o Jinbei, né, cara? Ele levou uma amassada. Pá! Uma violenta, filho. Pode deixar de ser bobo. Pá! 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 Olha a cratera que... Mano, mas... Vou te falar uma coisa pra você, tá, mano? Ia ser maneiro se matar assim, tá aí, viu, mano? Matar assim, um dos caras também é importante ir lá, mano. Porque, pô, aquela amassada, filho. É, ele queria pegar a crédito da morte, né? Isso. Mãe? Mãe? Tchau. 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 Largaram o caramujo lá. Teimoso. Teimoso é uma boa palavra, né? Pro barbinho, né? Zá. O cara meteu a cortina mesmo, mano. Ninguém vai fazer nada. É o show de mágica. É o Luffy, mano. O Luffy apagou, filho. Vai. A galera meteu no bala, mano. Sem dó, filho. Não, é. Não querem deixar de fugir, né? E aí ele nem conhecia o Luffy ainda. É. Ninguém que eu não respeite. Olha aí onde ele tá agora, né? Ganhou o respeito. O respeito voltou, cara. Ponto. É. É. Tá. É. Nossa, mano, ela bate muito forte, cara. Bate muito pesado, mano. Olha isso, velho. Amassou, mano. Hum, vai congelar. Ah, mano, eles estão fodidos agora, velho. Pra fugir daí, é uma parada que não é impossível, mano. E ainda tem o Kizara, né? Não, tem todos os três, né, mano? Que a gente já viu que coisa também já levantou do buraco lá. Ah, mas o Magma acho que ele não vai voltar aí. Ah, voltou, mano. Olha só. Caramba. Você achou que ele nem ia. Eu belivo no Jinbei, mano. Contra o Magma não dá, mano. Ele machucado aí, mano. Mas o Jinbei é super. Porra, mano, mas na moral. Eles coroaram, mano, o Akainu como um cara muito foda. Porque, pô, ele aguentava lutar depois daquela surra que ele tomou, mano. Então. Para mim era para, pelo menos, ser derrubado ele ali. Ele não levantar mais, né? Olha só. Corre, Jinbei, corre. Corre, Jinbei, corre. Não tem o que fazer, né, mano? Corre só, mano. Corre só, mano. Corre só, mano. Ele já viu isso, né? Isso que eu ia falar. Algumas horas que tem umas falhas de roteiro. É, os revolucionários aí é outra parada. Aí dá. E outra, né? Parada é o filho do... É o filho do patrão deles, né, mano? Não. Ela já espurrou a água pra tudo que ela lava. É. É. Não. Ah. É que eles não são de luta, né, mano Acho que deve ter gente no bagulho do Dragon Que seja mais de luta, né Porque eles, tipo Bataram tudo, mas Deu pra ver, eles não são Nível almirante, tudo O sorriso dessa vai ser Minha maior vigarice, velho É É, ele vai pra crescer, né Tipo, se mostrar mesmo, né Sim Olha aquela parada O que que é O que que é pior? Ele ou o Luffy, né Olha, mano Olha, mano Mas não passa a minha imponência Não passa, mano Não passa a minha imponência É, não passa, né Mas mesmo assim Vai falar o que derrubou Mas ele usar isso na frente da Maria Pra se mostrar mesmo Pra mostrar que ele tá forte, né É, ele tá com a fruta do barba agora, né, mano Doído, velho É que tem que ver o que que ele fez, mano Que tipo, se você tá ligado, né Que quando um usuário de fruta morre A fruta renasce, né É, mas Então, teoricamente Alguém ia ter a fruta do terremoto de novo Tá ligado? Normal Só que como é que ele fez? Pra renascer aí Pra pegar já direto, tá ligado? Mas ficou desequilibrado, né Muito poder de fogo, né Ficou Talvez ia ser pegado uma outra fruta Que fosse mais Mas agora que gera um monte de De teoria De enigma, né Porque, tipo Ninguém pode ter duas frutas, né Como é que ele tá tendo? É, então Tem alguma parada aí É, e agora tá na mão De um cara que tá novo Tá no auge, né Ah, é Pode ser, né Porque aquela fruta é uma especial Tá ligado? Tá ligado Então Surgiu um maníaco desses, né A minha era Muito foda Não, é foda É foda pra caralho Você gostando ou não Do Barba Negra Essa introdução é foda, mano E a Maria achando que ia se livrar De um cara que era ruim Criou um pior ainda, né Pois é Então É, aí ele assumiu o protagonismo, né Não tem o que falar Ah, é que o Coben G, mano A Guerra nunca vai acabar, velho É, não vai, mano Nunca vai acabar, mano Ah, mas isso daí A parada ele fez muito bem, né Ele se apresentou ainda na frente Lá do Coisa, mano Isso é louco Foi foda, mano Foi foda Não tem o que falar Não tem o que falar Ah, galera Mas é isso, né, mano Htc no coração Pedi pra deixar aquele likezão Comentar que eu acho que tá achando Cara Bom, hein Bom episódio, mano Bom demais Então Quer sentar mais alguma coisa, mano? Não Então é isso Muito obrigado de coração E valeu Falou Falou